Olá investidores, bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez eu vou falar aqui sobre probabilidades nos investimentos e como usar essas probabilidades para ganhar dinheiro de forma mais segura, de forma mais provável. Eu resolvi gravar esse vídeo porque foi publicado um artigo agora, dia 5 de março, por Fernando Schag e Bruno Genovetti, um estudo para falar sobre resultados de day trading no Brasil. Aí eles pegaram uma amostra de 2012 a 2017 e fizeram ali várias contas, vários números e chegaram a algumas conclusões que eu vou só abordar aqui. Primeiro, eu não vou falar com detalhes a respeito do trabalho que foi feito. Segundo, eu não vou criticar nada, nenhum tipo de atividade, eu não vou falar bem, mal de day trading, nada disso. Eu quero trazer aqui informações com algumas conclusões que eu na verdade já tenho pensado a respeito do assunto, só que agora eu ganho um pouco mais de evidência para colocar o meu ponto de vista. Então, isso aqui é para todo mundo ganhar um pouquinho mais de conhecimento e aplicar da forma como for mais proveitosa. Esse estudo foi publicado agora, então, dia 5 de março, tá? E eu vou começar falando aqui a respeito primeiro de juros compostos, para levar todo um raciocínio que você vai entender direitinho. Quando a gente fala em juros compostos, é juros sobre juros. Quer dizer que o montante que rendeu, ele vai ser inteiro corrigido de novo, cada vez mais esse dinheiro vai aumentando. Bem, a gente, para considerar o poder dos juros compostos, a gente tem que entender os juros médios de um período e o tempo de aplicação das taxas de juros e sua frequência. Por exemplo, você pode falar na taxa de 0,5% ao mês e calcular mensal, anual. Você pode falar num retorno de 10% ao ano, por exemplo, e calcular quanto que 5 anos vão dar de rendimento e por aí vai. Então, a gente tem que calcular em quanto tempo esse juro vira, né? Bem, agora eu vou pegar aqui alguns números, só para poder mostrar como que ao longo dos anos o juros sobre juros tem muito poder. Bem, vou pegar aqui um exemplo prático. Se o investidor aplicar R$10 mil a uma taxa de retorno real de 0,7% ao mês, ele vai ganhar no primeiro ano R$873,11. Eu quero mostrar aqui o poder que os juros compostos vão ter quando a gente pega a reincidência por muito tempo, tá certo? Então, vamos lá. Esse aqui é um investidor que botou R$100 mil e não aportou mais nada. Lá no décimo ano, ele vai começar o ano com R$21.241,38, mas naquele ano ele vai ganhar R$1.854,60, ou seja, bem antes do que ele ganhou no primeiro ano. No vigésimo ano, ele vai ganhar R$4.000. No trigésimo ano, R$9.892. Então, eu botei aqui comparativo. Os juros são os mesmos, o montante lá de largada foi igual, mas esse valor ganho, cada vez ele é maior justamente pelo efeito do acúmulo de patrimônio. Então, você consegue ver aqui a diferença. Mostrando assim, algumas pessoas começam a falar, bem, mas você está falando aí, Daniel, de 30 anos? Espera aí, rapaz, mas já que para ter efeito de juros compostos tem que esperar tanto tempo, algumas pessoas têm algumas ideias e falam assim, e se esses juros fossem aplicados em intervalo temporal menor? Por exemplo, 0,7% por semana, ou 0,7% ao dia, quem sabe? Mas a gente sabe que não tem investimentos que pagam de forma consistente essas taxas. E as pessoas olham para o mercado e falam, mas o mercado está sempre oscilando, lembra da volatilidade? Fala, bem, eu posso tentar ganhar com os movimentos de mercado e tirar ali o 0,7% ao dia. Mas a gente vê a ação oscilar 1, 2, 3, 4, 5% ao dia, índice oscilando 1%, 2% ao dia, dólar também. Por que não fazer operações para retirar esses juros em uma base diária? Ou outras pessoas falam, e se os juros forem maiores? E se ao invés de 0,7% eu conseguir 2% ao mês, por exemplo, 2,5%, isso é uma outra discussão, eu vou me ater mais aqui na frequência, no intervalo de tempo, e aí eu vou colocar dois extremos. Eu vou começar com o estudo que eu citei, vou até colocar ele aqui agora, e depois eu vou fazer uma comparação com o investimento de prazos muito maiores. Por que? Eu estou querendo mostrar justamente dois extremos para você entender qual é o benefício que você pode ter com cada uma das estratégias. Vale a pena ou não vale a pena? Então vamos lá. É possível viver de day trading? Esse é o título aqui desse trabalho, tá certo? E eu vou destacar aqui um pedacinho apenas. Eles colocaram que, da amostra que foi tida de 19.696 investidores, ali na verdade, traders, especuladores, fizeram day trading mini índice, tá certo? Entre 2013 e 15, desculpa. Aqui, 91% desses, dessa amostra, tiveram prejuízo. Quando a gente pegou o quê? 300 pregões para frente. É bom fazer esse filtro, porque às vezes tem a pessoa ali que vai entrar, né, só para ver como é que é e tal. Mas essas pessoas que fazem de forma consistente, porque a gente tem uma base maior de dados, né? Então, esses 300 pregões aqui é muito interessante, porque demonstra que a pessoa quer procurar ali um resultado, uma consistência. E ela, provavelmente, vai procurar formas de sobreviver nesse mercado. E são pessoas que vão adquirindo algum tipo, pelo menos, de experiência no período. Mas se a gente pegar essa amostra de 300 pregões, é muita coisa, né, 300 pregões é mais de um ano, 91% tiveram prejuízo, tá certo? Ou seja, a gente já parte aqui de uma probabilidade, tá? Se a gente pegar uma amostra do mercado, a probabilidade vão arredondar em que 9 em cada 10 tiveram prejuízo nessa amostra aqui vista e 1 em cada 10 tiveram lucro. Você pensa, tudo bem, eu vou aperfeiçoar, eu vou melhorar, eu vou estar entre esses que ganham mais, né? Então, se a gente pegar aqui uma amostra de 250 pregões já, que é durante o corpo do trabalho que ele vai destrinchando, 88% tiveram prejuízo. E nesse período examinado, de 250 pregões, 1 em cada 1.284 pessoas conseguiu ganhar mais de 300 reais por dia. E lembrando que daytrend é uma atividade, a pessoa tem que gastar um pouco de tempo ali, né, um pouco não, bastante tempo, atenção, e ficar ali fazendo as negociações, tem que ter método, tem que ter treinamento, etc, etc. E esse aqui foi um resultado médio, tá certo? Aí você pergunta assim, poxa, então, se a gente pensar como investimento, como uma estratégia de investimento, você fazer o quê? Pegar recurso e colocar dinheiro ali para render. A gente lembra do juros compostos. Será que, então, aumentar a quantidade de vezes que esse dinheiro vai render, o 0,7% que eu coloquei, por exemplo, ou às vezes até um juro menor, né, já que você vai ter vários eventos. Ah, então eu posso procurar um recurso que eu, aonde eu vou ter ali várias negociações e vou ter no lucro. Bem, a gente tem alguma evidência aqui de que essa estratégia, ela talvez não seja a melhor estratégia, né, porque se a grande maioria não consegue ter sequer lucro, a gente não deveria contar com essa probabilidade, tá certo? Então, pensando em investimento, vamos pensar agora nos juros compostos no longo prazo. E quando a gente fala em longo prazo, algumas pessoas podem questionar, né, qual o longo prazo, Daniel? De que prazo que você está falando? Bem, se a probabilidade do mercado financeiro de eu fazer várias operações de forma muito curta, é difícil de eu chegar no resultado consistente, será que no longo prazo eu conseguiria algum tipo de resultado? Aí eu venho para um gráfico aqui, né, que eu consegui com a equipe da Enfoque, que é um gráfico difícil de ser montado, que a gente tem que pegar aqui várias moedas que o Brasil teve, e períodos inflacionários, etc. Esse gráfico, ele teve toda uma engenharia para a construção dele, que é dolarizar o Ibovespa e voltar a valor presente. Então, a gente consegue ver aqui uma ascendência ao longo do tempo. Você vai me falar o seguinte, ah, Daniel, mas se você pegar aí, por exemplo, ali no ano 70, ali mais ou menos, até 84, teve uma queda brutal ali de valor, eu sei. E se você pegar ali, por exemplo, de 97, 98 até 2002, teve queda também, eu sei. O resultado foi negativo? Foi. Mas quando a gente começa a pegar prazos maiores de tempo, a gente observa que existe uma tendência clara nesse gráfico de a gente ter ganhos ao longo dos anos. Aí você fala, tudo bem, mas tempo? Você está falando em década? Tudo bem. Vamos voltar lá para aquele estudo que eu estava citando? Olha, esse aqui é muito interessante. A quantidade dos novos da I3s que entraram nesse mercado, no período analisado, ela foi uma média de 35 anos. Não são idosos. São pessoas que têm 15 anos, 20 anos, 25 anos para formar uma reserva, por exemplo, de aposentadoria. Ou seja, são pessoas que podem realmente contar com o mercado para longo prazo. O que acontece é que muitas provavelmente estavam tentando usar o mercado como uma forma de renda. Mas aqui eu estou colocando o quê? Vamos usar o mercado como forma de investimento. Porque as probabilidades começam a contar muito mais a seu favor. E se a gente for olhar uma rentabilidade composta, então, eu estava citando ali, né, de 0,7% ao mês, que vai dar ali perto de 8, 9% ao ano, por exemplo. Quando a gente pega uma rentabilidade nas ações de longo prazo, a gente enxerga isso aqui. A gente tem uma rentabilidade histórica maior que 12% ao ano. Se a gente pegar esse período todo aí do gráfico analisado lá, daquele fundinho lá, até os valores atuais. Bem, quando você olha isso aqui, você fala, ah, Daniel, agora sim, eu estou vendo uma rentabilidade boa ao longo do tempo. Mas nós precisamos entender o seguinte. Isso aqui ainda é um gráfico que nem é tão eficiente. Existem vários mercados onde você seguir o índice, você tem um ganho muito, muito interessante. Maior que muitas pessoas que tentam também ficar fazendo posicionamento em ações. O índice no Brasil, o Ibovespa, ele não é um índice tão bom. É um índice que está sendo aprimorado ao longo do tempo. Isso aqui é uma renda passiva, se você seguisse o índice nesse período. Ou seja, você vai seguir o Ibovespa. O Ibovespa aqui pode ter dentro dele empresas que não dão lucro, empresas que têm qualidade duvidosa de gestão e por aí vai, vários problemas. Então, um índice que é ineficiente ao longo do tempo entrega um resultado muito interessante para a gente. Isso fazendo uma gestão mais passiva do investimento em ações. Agora, se você conseguir fazer a seleção de empresas de boa qualidade que têm maior chance de sobreviver ao longo do tempo e filtrar um pouco o índice, no Brasil a gente consegue um resultado melhor que o índice. Eu digo isso porque se você for para alguns mercados um pouco mais líquidos, maiores, mais maduros, onde tem muitos participantes do mercado, como é o mercado americano, é muito mais difícil um gestor criar um fundo que seja eficiente a ponto de bater o índice deles lá, o SP500, por exemplo. Aqui no Brasil não. A gente consegue enxergar que a gente ainda tem muitos gestores que conseguem ficar fora da média ou fora da curva. Se você pegar uma curva de média, eles conseguem manter rentabilidades historicamente elevadas. Isso aqui é investimento, então, que seria passivo, com pouco gasto de tempo para você manter. A única condição é a seguinte, você colocar dinheiro no mercado e ter paciência e capacidade de esperar tempo suficiente para ver o seu dinheiro render. Diferente da outra operação que eu mostrei, que é a day trade, que requer o quê? Uma atenção mais ativa, você dedicar mais tempo ao mercado, mais tempo de estudo. A volatilidade é muito mais impactante para quem está fazendo trade, porque ela pode andar contra a tua operação e você ficar preocupado, ter que stopar, etc, etc. E o investimento de longo prazo, o que acontece? A gente também vê a volatilidade, você para e vê um gráfico desse, você vê essas quedas, mas você entende que a volatilidade, ela acaba sendo mais um recurso que o mercado tem de fazer com que os aportes que você faz de maneira sistemática, eles podem te dar retornos melhores ao longo do tempo. Ou seja, no mercado, às vezes, de queda, uma empresa que ainda está boa, você vai acabar comprando ela um pouco mais barato. Acontece também o contrário, em mercado de alta, quando está tudo muito caro, precificado, você vai acabar pagando um pouco mais caro, fazer aportes na empresa. Esse gráfico aqui é como se fosse um aporte e seguindo ele ao longo do tempo. Imagina com aportes novos o que daria para fazer com um investimento desse tipo. Então é para a gente raciocinar um pouco e você parar e pensar, vale a pena você seguir um caminho ou outro caminho? Um caminho mais de especulação, mais de trade, um caminho mais de investimento em valor, um caminho mais de curto prazo ou longo prazo. Então eu vou colocar aqui a conclusão que eu tiro desse estudo, que é a seguinte. Se você quiser usar o mercado de ações em seu favor para ganhar ali uma rentabilidade boa ao longo do tempo, de forma mais provável, provável e de forma rentável, adequadamente rentável, você pode pensar em investir para o longo prazo, comprar ações e segurar por muito tempo. Se a gente olhar o índice que é ineficiente, já deu esse retorno anual composto, você imagina fazer uma boa seleção de ações. Espero poder ter contribuído um pouquinho aqui com essas ideias, tá certo? E nos vemos na próxima. Até mais.